A Dica Sua Neki Esse Johnny que tá aqui É o trabo Não é nós que bebemos, bue Não é nós que fumamos, bue Não é nós que não temos futuro Segundo você tamo a se perder, vizinha Vem, vou te contar Tava ontem Tua filha também tava no apupu Tua filha também tava no apupu Tua filha também tava no apupu Também tava lá E sabotaram o como Sabotaram o como Sabotaram o como Filho dela nunca influencia Só lhe influenciam Filha dela nunca desvia Só lhe desvia Não tá aqui, tamo embora todos no apupu Tamo embora todos no apupu Não tá aqui, tamo embora todos no apupu Tamo embora todos no apupu O que estuda O que não estuda Também tá aqui Que trabalha Que não trabalha Também tá aqui Não tá aqui, tamo embora todos no apupu Tamo embora todos no apupu Não tá aqui, tamo embora todos no apupu Tamo embora todos no apupu DJ AKM, Carlos e Monsta, esse é só pra irritar e vizinhas Cuida, cuida, cuida da tua vida É o trabo, não é nós que bebemos bue, não é nós que fumamos bue Não é nós que não temos futuro, segundo você toma se perder Vizinha vem, vou te contar, tá vendo ontem Tô filho também tava no apupu, também tava lá Tô filha também tava no apupu, também tava lá Tô filho também tava no apupu, também tava lá E sabotaram o como, sabotaram o como, sabotaram o como, sabotaram o como Essa é a grica sua, tá sempre na frente Tá difícil de pegar, tá que nem Bapé